Perdeu maluco, bota a cara, bota a cara Eita, 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 ai caramba velho, na hora que eu estava recarregando mano Nossa velho Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no GTA V para mais um episódio da nossa série de GTA V Mod Polícia galera E hoje eu estou aqui com esse palho da Polícia Militar do Estado de São Paulo galera Também top esse palho 1.8 galera Então já bora ativar aqui o nosso rádio para a gente ficar aqui a PQRV do Copom E iniciar o nosso patrulhamento aqui em Los Santos galera Desde já eu já gostaria de pedir a você para estar dando aquele like mano E você que não é inscrito, se inscreva-se aí no canal Para fazer parte dessa família aí galera Tamo junto mano Vamos iniciar o nosso patrulhamento aqui galera Aqui em Los Santos mano De boa aqui Vamos patrulhar para essa redondeza aqui Oi galera Eu gosto muito de patrulhar aqui Ó Já recebemos um chamado que tem um caminhão de Um caminhão Um carro forte acaba de ser roubado hein galera Parece que ele está com uma grande quantidade de dinheiro aí E os seguranças do carro forte solicitaram reforço aqui galera Da Polícia Militar E é isso que a gente vai fazer agora mano A gente vai no encalce desse carro aí Para ver se a gente consegue recuperar esse veículo aí Com todo esse dinheiro que está nele galera Sem chance com os assaltantes cara Sem chance A gente vai pegar Eles estão fugindo Mas a gente vai pegar Hoje a gente está aqui Ó Coloquei a primeira pessoa aí Vocês viram que o interior dele está meio que bugado né galera Vamos descer aqui mano ó O cara foi por aqui ó Vambora vambora com uma certa brevidade aí Mas com cautela né galera Para não causar problemas aí para a população velho Tipo assim ó A gente já chega no drift já mano Você é louco que é ferreiro Nunca vi um policial falar isso Eita mano Essa área que ele entrou aqui Ele não vai decidir sair fora não Tá cercado Tá cercado Aqui já Ali ó Já tem um contato visual com um vagabundo aí galera Aí ó Encosta maluco Encosta 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 Eu vou pregar a bala nos pneus do carro aí galera Que aí ele vai encostar mano Que aí sim ele vai encostar Aí ó Já perdeu um pneu aí Entendeu Só que a gente tem que ficar esperto Porque o caminhão dele é mais forte que o nosso carro Isso é óbvio né Encosta maluco Encosta aí ó Acertei o pneu dianteiro também O esquerdo Agora vamos pular direito aqui Que para Aí ele vai ter que parar O caminhão dele não é forte assim Para ele Eita Olha lá ó Já acertei mais um pneu aí galera Vamos tentar Só falta isso Parou maluco Perdeu 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 Sai do carro Sai do carro Sai do carro Sai do carro Mão pra cima Mão pra cima vagabundo Mão pra cima Mão pra cima Mão pra cima rapaz Mão pra cima Opa Correu Correu Deixa eu pegar a arma de choque aqui mano Vou pegar a arma de choque aqui Vou dar uma lição nesse cara é agora Vou dar uma lição nesse cara é agora Fica deitado aí seu vagabundo Fica deitado Fica deitado Fica deitado Eita, tô escutando disparos aqui, galera, contra a gente Olha lá, ó, tá vindo ali, ó Já era, maluco, já era, já era Tomou na cara, velho, tomou na cara Deixa eu solicitar uma ambulância, galera Pra socorrer esse maluco aqui que tropeçou, ó E bateu a cabeça aqui E desmaiou, galera, olha aqui, ó Ele tropeçou aqui, mano, ó Foda que ele lixou, ó Tem até um rastro de sangue aí, velho Vai carregar minha arma Cadê? Eu necessito de uma ambulância aqui o mais rápido possível, copô O caminhão O carro forte aqui já foi removido também, galera Vamos só aguardar a ambulância chegar pra socorrer esse maluco aqui, mano O cara escorregou aqui, não teve nem pano pra ele Deixa eu cercar essa área aqui Parece que tem uma ambulância chegando aqui, hein, galera Ali, ó, a ambulância do Samu tá chegando ali Chega aí, aqui, maluco Aqui, ó, aqui, ó O cara foi correr atrás dele Ele tropeçou nesses tijolos que estão aí, parceiro E caiu, mano Vê se você quiser fazer alguma coisa aí A queda dele foi forte Tem um guarda solicitando reforço aqui, galera Porque tem um maluco causando problema, só que agora não dá pra gente ir lá, não, mano Eita, galera, eu acho que o cara ali já era, hein Ou não, ou não Vamos ver, vamos ver E aí, parceiro, tem jeito? Aí, ó Boa, garoto Fui correr atrás dele Mas você tá preso, maluco Vamos pra cima, vamos pra cima Vamos pra cima, vamos pra cima Deita no chão aí agora Sem resistência Senão você vai ter que escorregar de novo, cara Deixa eu algemar ele aqui, galera Aí Não tem pinote com a gente não, maluco Não tem pinote Não sei pra quem você tentou fugir Chega aqui, chega aqui Tô metendo malo aí com o meu raibano Tô, galera Chega aí, vagabundo Vamos levar ele até a delegacia mais próxima aqui, ó Entra aqui na viatura Entra aí na viatura Que você vai dormir no Cilingro hoje, mano É Cilingro, sei lá como é que fala Aí, vamos levar ele lá, parceiro Entra aí, parceiro Entra aí, o caminhão tá querendo passar aí, ó Vambora Vamos levar ele até a delegacia mais próxima, galera Para que nós possamos dar continuidade à nossa patrulha, beleza? Aí, galera Já estamos chegando aqui próximo ao DP, mano Pra estar deixando esse comediante lá Para que ele possa dormir Bem confortável, mano Naquele chãozinho durinho ali da cadeia, entendeu? E ele possa pensar na vida dele Antes dele tentar roubar, mano Vamos estar deixando ele lá na cela, galera Aí, vamos lá, maluco Vamos lá Chega aí Tem um quartinho aqui bem confortável pra você, ó Chega aí Entra aí, meu parceiro Tirar o gema de você Poderia te dar um... Mano, olha pra mim se essa barra de borracha dói No pé, no pé, no pé No pé Dói Dói nada, né? Você já levantou de novo, ó Fica quieto aí, vagabundo Já era pra você Bora continuar com a nossa patrulha lá, galera Galera, a gente vai continuar com a nossa patrulha aqui Só que nós recebemos um chamado aqui, galera Pra estar reforçando os policiais Que estão atendendo agora, galera Um ataque terrorista, mano No metrô Vamos ligar aí as sirenes, galera Vamos em código 3, entendeu? O mais rápido possível Pra gente estar auxiliando esses policiais lá nessa operação difícil aí, cara Terroristas ultimamente estão atacando essa cidade aqui em peso, cara No tanto, pelo amor de Deus Virou alvo de terroristas esses dias Mas bora lá combater esses caras aí Que não vai ter pano pra eles não, cara Aqui a polícia quer força tática Força tática Não perdoa, cara Nós estamos pior que a rota Opa, opa Dá pra trás Dá pra trás Caramba, mano Caramba, velho Terroristas atacando isso Eu acho que já atendi uma TRU aqui, galera Uma vez Mas tem muito tempo, cara Tem muito tempo Opa, minha filha Calma aí, calma aí Olha lá A zona pulou no chão Com medo de ser atropelada, né Aí, ó Estamos chegando, galera A área ali já está cercada Como vocês podem ver Já tem algumas viaturas aqui no local, ó Caramba, mano Ó, o cara aqui Baleando o policial, velho Já era, maluco Já era, já era, já era Já era O cara pegou bala aqui no policial Aqui, mano Está tudo bem, senhor? Vamos pegar o nosso armamento aqui, galera Para a gente estar descendo lá E acabar com esses caras aí rapidinho, velho Opa, estou escutando tiros aqui, galera Aí, vamos pegar o armamento de boa Aí Bora lá, galera Bora lá Que maluco é esse aqui? Que maluco é esse aqui? Começou a chover, galera Está começando a chover, ó O time da SWAT está invadindo aqui Junto comigo, mano Vamos descer com cautela Ali, ali, ali Um terrorista ali Já era Cara, olha o tamanho do... Eita, eita Olha o outro ali, velho Olha o outro ali Bota a cara, maluco Eita, eita, eita Esconde, esconde, esconde Caramba, velho A luz do metrô acabou, galera Agora lascou Deixa eu ligar a minha lanterna aí, ó Perdeu, maluco Perdeu Tem como para você, não Vamos invadir, galera Junto com o time da SWAT aí Entendeu? O time da SWAT está descendo com a gente, ó Um já foi, galera Um já foi Eita, eita Que o cara aqui, velho A bomba, bomba, bomba Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Deixar o time da SWAT na frente, galera Porque eles estão treinados, mano Vamos deixar eles irem na frente Vamos revolver as armas desses indivíduos aqui Olha que está tudo escuro, galera Ainda tem três... Tem cinco terroristas aqui ainda Caramba, ó Galera, se a gente apagar a lanterna Fica muito escuro, velho Ali, ali, o maluco Ali, ó Já era, maluco Já era, já era, vagabundo Vamos rec... Eita, eita, eita Bomba, bomba, bomba Caramba, velho Ficou escutar as bombas Perdeu, maluco Perdeu, perdeu Cadê, velho? Tem mais bomba Cuidado, cuidado, cuidado Olha o fumaçano que deu aqui, galera Vamos com cautela, velho Vamos com cautela Cadê meu parceiro? Meu parceiro ficou para trás? Opa, opa Cuidado aí Cuidado aí, cuidado aí, parceiro Cuidado aí Cuidado aí Caramba, quase que o explosivo Acertou meu parceiro, velho Ainda falta dois terroristas Cadê, cadê, cadê Tem que dar cobertura para eles aqui Só que eu não estou vendo o maluco, não Não estou vendo o maluco, velho Vamos com cautela, gente Vocês estão indo muito desesperados Aqui, o maluco, aqui, ó Perdeu o maluco Bota a cara Bota a cara Eita, eita, eita Ai, caramba, velho Na hora que eu estava recarregando, mano Nossa, velho Estamos de volta aqui, galera Vamos pegar nossa arma aqui Vamos descer correndo lá Para a gente auxiliar nossos parceiros Falta um terrorista só, cara Velho Na hora que eu fui recarregar O maluco me baleou Só que só tem um cara Um agente da SWAT vivo, hein, galera Ó Está tendo troca de tiros aí Vamos correr, bora correr Velho, está muito escuro aqui Eita, matou o policial da SWAT, galera Caramba, caramba É meu parceiro que está matando Meu parceiro matou, galera Parece que conseguimos Cadê você, parceiro? Opa, ainda estou escutando tiros aqui, galera Deixa eu descer lá Opa E aí, beleza? Velho, cadê meu parceiro? Tem que encontrar meu parceiro, galera Ai Nossa, que susto, velho A luz do metrô aqui voltou, galera Olha aqui, velho O corpo do cara da SWAT Vamos solicitar aí o ambulante, entendeu? Aí, ó Os outros policiais estão aí todos alertas Pra ver se tem mais alguém aqui Vamos subir, galera Vamos subir Velho, que missão difícil, velho Os caras Acabei morrendo Vamos continuar aí com a nossa patrulha, galera Vamos ficar no aguarde da nossa próxima K.R.U., beleza? Galera Recebemos um chamado aí Que tem um morador de rua Causando alguns problemas aqui nas proximidades, mano E nos foi repassado aí pelo Copom E é pra gente chegar com uma certa brevidade Por isso a gente tá indo em código 2 aí, galera Apenas com o giroflex ligado Calma aí, maluco Entendeu? Não vamos com a sirene ligada Pra não alertar o meliante Na hora que nós estivermos chegando, galera Mas aí o giroflex já ajuda A gente ter um deslocamento mais rápido, né? Beleza? Cara, a última missão foi muito difícil, galera Vocês viram que eu acabei morrendo Não é que foi difícil, velho Foi falta de atenção minha Ou, sei lá Falta de sorte Eu sei que Na hora que eu tava recarregando O maluco fregou bala em mim O maluco tava com um calibre 12 Se eu não me engano E eu acabei morrendo, galera Mas tá top, mano Tá top Vocês estão gostando da série, galera Não se esqueçam de tá clicando aí No botãozinho de gostei Pra tá fortalecendo o canal, mano Para que possa ter muitos e muitos mais episódios aqui, ó Ó o maluco aqui, velho O maluco tá parado no meio da rua Qual foi desse maluco? Meu senhor Vou pegar minha chota Vendo aqui de bala de borracha Meu senhor Ô, ô, parou, parou, parou Parou, parou Caramba, é assim que para, né? É assim que para, né? É assim que para Se vai parar ou tá difícil? Vai parar ou tá difícil? Caramba Aí, o cara até desmaiou, velho Deixa eu lhe tirar uma ambulância aqui O cara mandei o cara parar E o cara não parou, velho Deixa eu pegar minha viatura E colocar ela no canto Porque ali tá obstruindo a passagem do veículo Sai daí, parceiro Sai daí, sai daí Sai daí, parceiro Vai, Celsinha Cara do Celta não anda, velho Aí, a ambulância chegou, galera Vou parar minha viatura aqui, ó Porque aí dá pra ver que a área está acertada, né? Esperar Ó o bairro vai atropelar o paramédico Quase atropelou o paramédico Os paramédicos já chegaram aqui, galera Vamos deixar aí com ele E vamos continuar com a nossa patrulha, mano Acabamos de receber uma chamada aqui Que tem um maluco dirigindo sob influência Ou de álcool, galera Ou de droga, né? A gente não sabe ao certo Mas vamos lá, mano Eita! Caramba! Foi mal, maluco? Desculpa aí Vamos rápido, velho Vamos com a certa brevidade Pra ver se a gente consegue identificar O que é que esse maluco tem Que ele está dirigindo tão mal Como nos foi passado aqui Por onde a gente vai descer, cara? Ali dá pra gente descer? Não, velho E agora? Aqui, ó Vou descer por aqui, galera Vou descer na contramão Tô com o giroflex ligado Eles estão cientes aí Do que que tá acontecendo Então eles têm que dar passagem, cara Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu só olhar direitinho Onde o cara tá, velho Aí, agora a gente já sabe Onde o maluco tá Então bora lá, mano Com a certa brevidade Eita, o caminhão aí, ó Saiu na hora que a gente foi passar É louco, mano Patrulhamento noturno aqui, galera Pesado, mano Tá muito agitado a noite Aqui em Los Santos Agora começou a chover, ó Como vocês perceberam Aí dificulta um pouco O nosso trabalho aí Mas nada que vai nos impedir De acabar com esses vagabundos Aqui da cidade, não Beleza? Você que é novo no canal Seja muito bem-vindo aí Espero que vocês Estejam gostando aí Do conteúdo, mano Pode deixar dicas aí Pra mim nos comentários, galera Que eu vejo que as dicas São boas, mano Eu vou tá trazendo aqui Entendeu? Eu vou transformar Essas dicas aí em realidade O maluco tá próximo Da delegacia aqui, velho Tá próximo da delegacia Opa, e ele parece Ter dirigindo em cima Da calçada Ai Bati Caramba Quem parece que tá bêbado Aqui sou eu Estou batendo aí No veículo das pessoas A gente ainda não tem Contato ali Agora a gente já tem Contato visual com o indivíduo Já, galera Ele tá nessa caminhonete Aqui, ó Aí, ó Já deu sinal pra ele encostar Caramba, lá Ele bateu, velho Ele bateu Ele bateu Ele bateu Vamos ver se ele vai encostar aí, ó Vamos, maluco Será que ele vai encostar? Vamos ver se ele vai encostar, cara Ele bateu no Celta ali, ó O cara dessa caminhonete aí Ele sabe que a caminhonete dele É mais lenta Então não adianta nem ele tentar fugir Deixa eu parar aqui Minha viatura aqui, ó Aí, beleza Bora, parceiro Bora, parceiro Vamos, maluco Vamos, vamos Sai do carro, maluco Sai do carro Sai do carro Sai do carro Sai do carro, maluco Sai do carro Sai do carro Sai do carro, vagabundo Opa, opa Parou, parou, parou Parou Deita no chão aí Ô, velho Esse cara tá de zoeiro com a minha cara, não é? Deita no chão Maluco Sai do carro Eu mandei sair do carro Mandei sair do carro Parou Mão pra cima Deita no chão Você tá preso aí, mano Eu não vou nem olhar Por que que ele tá, não, galera Vocês viram que ele bateram No veículo ali do Do outro senhor Opa, tem um cara abrindo as portas aí, ó O que que esse cara quer? O que que esse cara quer? O que que esse cara quer? Qual foi, maluco? Qual foi, maluco? Ó Caramba, velho Eu dei um tiro no cara O cara veio pra cima de mim Deixa eu solicitar uma ambulância aqui, galera Pra atender ele o mais rápido possível Deu um tiro aí na cabeça do maluco Sem querer, velho Falar nisso, deixa eu algemar esse Esse meliante aqui Esse vagabundo aqui, velho Nossa, era pra dar um soco no cara, velho Eu dei um tiro nele Chega aqui, maluco Chega aqui Vem aqui, ó Para aqui Caramba, velho Qual foi, maluco? Ajoelho aí, ó Fica ajoelhado aí Aí, fica quietinho aí Será que a ambulância vai vir, galera? Ali, ó Os paramédicos já chegaram Só que eles pararam no lugar muito bom ali, não Vamos solicitar um vinte aqui, galera Pra remover esse veículo aqui, ó Remover o veículo desse vagabundo aqui E continuar com a nossa patrulha É, galera Parece que o maluco aqui morreu, hein Não tem... Já era pra ele Olha os paramédicos aí, ó Fazendo, assinando ali Os documentos dele, ali, de óbito Vamos solicitar aqui os médicos legíticos Pra remover o corpo desse indivíduo aqui, galera Foi erro meu, cara Foi erro meu Assume esse erro aí Não era pra... Ai Tira, tira daí, porra Sai daí Sai daí, caramba Sai daí Ai, já era Nossa senhora, velho Cuidado aí, ó Quer ver o paramédico entrar na frente do trem? Caramba, mano Os médicos legíticos aí Estão chegando ali, galera Pra remover o corpo aqui, mano E eu vou finalizar esse vídeo por aqui, galera Eu espero que vocês tenham gostado, velho Deixa eu só solicitar uma viatura Pra levar esse maluco aqui pra delegacia Eu espero que vocês tenham gostado, galera Se tiverem gostado É só tá deixando aquele like aí Se você é novo no canal Seja muito bem-vindo, mano Se inscreva-se aí Pra não ficar por dentro dos próximos vídeos Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, é nóis Fui Tchau 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 Tchau